O assunto de hoje é carboidratos. Será mesmo que você precisa de retirar carboidratos da sua vida para emagrecer? E esse assunto é um tema que é fácil da gente cair em ciladas. Por quê? A hora que você fala, quero emagrecer, todo mundo já fala, tira carboidrato da sua dieta, para de comer arroz, para de comer pão, para de comer macarrão que você emagrece. Mas será mesmo que só tirar o pão, macarrão ou arroz da sua vida vai fazer com que você emagreça? Acredito firmemente que isso não vai fazer com que você emagreça, senão todas as pessoas aí na rua estavam magras. Concorda comigo? Então, se fosse tão simples assim, a gente não precisaria, às vezes, de um acompanhamento, de estratégias. Na verdade, o emagrecimento, ele é simples, quando eu tenho esse conhecimento. Então, para começar, o que eu preciso mostrar para vocês? O que é carboidrato? Que é a primeira coisa que eu acho que é um dos pilares mais importantes da gente entender. O que é carboidrato? Você já parou para pensar nisso? O carboidrato, ele é um macronutriente que é utilizado como fonte de energia. Ele é responsável por nossa energia, por nossa disposição e também pela formação de várias células e sistemas do nosso corpo. Ele é usado por todos os órgãos do nosso corpo. Então, ele é um macronutriente fundamental para a vida, tá certo? Então, você acha mesmo que é possível ficar sem carboidrato? Será mesmo que essa dieta low carb, o jejum intermitente, é sem carboidrato? Eu acho que não. Eu acho que vocês vão encontrar que não. Quais são as principais funções do carboidrato? Vamos por perguntas para vocês entenderem melhor. As principais funções do carboidrato é o armazenamento energético, certo? Armazenar energia para que depois eu use essa energia para andar, para correr, para pensar, para o meu metabolismo funcionar. Então, se eu estou aqui com vocês hoje, isso demanda de mim energia, não é? E de onde vem essa energia? Uma das fontes é o macronutriente carboidrato, ok? E também ele é responsável pela estruturação celular. Outra dúvida muito frequente é quais são os tipos de carboidrato. E eu quero aprofundar um pouco mais nos tipos de carboidrato. E aí, quais são os tipos de carboidrato? Existem aí os três tipos de carboidratos, mono, di e polissacarídeos. Apesar desses nomes não serem tão conhecidos popularmente, essas substâncias, elas são importantes e são rotina na vida de todo mundo. Tanto os mono, os di e os polissacarídeos são aí. Tá aí na tua vida, na tua mesa, no teu prato, na sua geladeira, no seu armário, todo dia. Só que às vezes você não entende por isso, né? Os mono sacarídeos, eles apresentam as glicoses, encontradas na onde? No mel, na batata, na farinha. Exemplos, por exemplo, a frutose também, que o açúcar da fruta, ela é um mono sacarídeo. E a galactose, que é presente no leite e derivados, também é um mono sacarídeo, ok? Nos disacarídeos, também conhecido como oligosacarídeos, eles são encontrados na sacarose. Ele é composto por açúcar branco, por exemplo, a maltose obtida de alguns cereais. Existem muito nos cereais também, como na cevada. A cevada é feita o quê? A cerveja é feita da cevada. Então, só pra vocês entenderem como que o carboidrato tá presente na nossa vida toda hora, né? E às vezes a gente pensa que tirou ele por completo. A lactose também, que é o açúcar do leite. E aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, então têm intolerância ao açúcar do leite, viu? Não sei se vocês sabem. Tô começando do básico, tá, gente? Os polissacarídeos são compostos de amido, que são presentes nos grãos, cereais, trigo, arroz, batata e também pela celulose, presente nas frutas, legumes, hortaliças, nozes e cascas de sementes. Estes três grupos, o mono de polissacarídeos, são divididos em carboidratos simples e complexos. Enquanto os simples são formados por uma molécula de açúcar, os complexos são formados por duas ou mais moléculas de açúcar, certo? E são estruturas maiores. Qual que é a diferença entre esses dois grupos? A principal diferença entre os carboidratos simples e complexos é a digestão, o processo de digestão, o que acontece depois que eu coloco eles na minha boca, certo? Os carboidratos mono e dissacarídeos são chamados carboidratos simples. Isso se deve à estrutura química deles mesmo, né? E os polissacarídeos são classificados com os compostos, com os complexos. Vamos lá. E o que que é carboidrato simples? Como possui uma camada só, ele é rapidamente digerido. Então a diferença entre o carboidrato complexo e o carboidrato simples é o nível de digestão. O complexo, a digestão é mais lenta, o simples, a digestão é mais rápida, certo? Então vamos lá, a gente entendeu isso. Tá entendido até aqui? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Quando ingeridos, as moléculas de hidratos de carbono acarretam numa elevação muito rápida da glicose, o açúcar no sangue, o que causa os picos de insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue. E por isso, no emagrecimento, nós falamos de restrição ou de controle ou de combinação dos carboidratos simples. Então, por quê? Porque a absorção dele é rápida e toda vez que eu absorvo rapidamente um carboidrato, eu gero um pico de insulina, que é o hormônio que controla esse açúcar no sangue. Então quando a gente quer emagrecer, o carboidrato simples, ele deve ser eliminado ou retirado da sua alimentação. O que é o carboidrato simples, então? Os monos e os dissacarídeos. E os polissacarídeos são os carboidratos complexos. E onde eu encontro os carboidratos? Alguns alimentos que têm carboidratos simples. Arroz branco, macarrão, pão feito de farinha branca, refrigerante, doces, biscoitos, sorvetes, bebidas isotônicas, chocolates, leites e derivados. Esses são a base dos carboidratos simples. Nutri, eu tenho que tirar completamente da minha dieta os carboidratos simples? Não. Você pode consumir sim, se você aprender a combinar esses carboidratos. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Espera aí. E agora eu vou explicar para vocês o que são os carboidratos complexos. Então, o carboidrato complexo, onde que você vai encontrar? Em cereais integrais, por exemplo, o feijão, a lentilha, eles têm carboidrato, são cereais integrais. O arroz íntegro, o trigo íntegro, sem passar pelo processo de refinamento. A mandioca, a batata doce, os vegetais, o grão de bico, a abóbora, o milho, a ervilha, a linhaça. Todos esses são carboidratos complexos. Nossa, Nutri, mas na linhaça tem carboidrato? Tem sim. Vocês sabiam que nos legumes, todos os legumes têm carboidrato. Não tem nenhum legume que não tenha carboidrato. Todos os alimentos têm os três macronutrientes, né? Que são o carboidrato, a proteína e a gordura. A quantidade e o tipo é o que vai mudar. Se esse alimento é bom ou ruim para você neste momento da sua vida. Então, essa questão de pensar assim, nossa, eu tirei carboidrato da minha vida. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Com certeza, sua dieta zero de carboidrato não tem. E aí eu vou explicar o porquê que a gente engorda também. E essa aula de hoje é a base para que vocês sigam emagrecendo. Se vocês não prestarem atenção na aula de hoje, eu acredito que vocês não vão ficar magras para sempre. Por quê? Vocês não vão entender o que está acontecendo dentro do corpo de vocês. E qual que é a função do carboidrato no organismo? Ah, então tá. Eu já sei que eles são divididos em três classes. Eu já sei que eles são divididos depois dessas três classes em dois tipos, que são simples e complexos. Eu já sei que o simples, a digestão é rápida e o complexo, a digestão é devagarzinho. E quando a digestão é rápida, dá pico de insulina, que é péssimo para o emagrecimento. E quando a digestão é lenta, não dá pico de insulina, que é ótimo para o emagrecimento. Qual que é a função do carboidrato? A principal é a geração de energia, como eu falei para vocês. Mas ele tá ligado aí a muitas outras funções no nosso corpo também, tá bom? E qual é a quantidade então de carboidrato que eu tenho que usar? Quando eu me formei lá, há dez anos atrás, eu aprendi que você tinha que consumir de 40 a 60% de carboidrato da sua alimentação em fontes de carboidratos. E aí, eu passava, para a pessoa que quer emagrecer, né? Eu passava esse tipo de dieta para eles e as pessoas não conseguiam emagrecer, de jeito nenhum. Eu ficava pensando, gente, mas por quê? E aí, até que um dia eu fui parar para pensar que era sim devido ao excesso de carboidratos. Porque uma coisa é você pensar o seguinte, eu consumo carboidratos. Outra coisa é você consumir só carboidratos o dia inteiro. E isso é o que mais acontece com a maior parte das pessoas, né? Não é nada comum a gente ver as pessoas comendo carboidratos em todos os horários do dia. Então, ela é importante e é, mas depende muito do nível de energia. Então, por exemplo, o carboidrato não é para gerar energia? Sim. Mas se eu quase não faço exercício físico, se eu não demando muito gasto de energia, a energia que eu preciso é para andar, caminhar, para trabalhar, para pensar, uma energia básica. E eu consumo carboidratos várias vezes ao dia, em excesso, o que vai acontecer com esse carboidrato, com esse aumento de energia? Ele vai começar a ficar armazenado. E é isso que nós não queremos, esse armazenamento de energia que vai fazer com que eu ganhe peso, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vamos pensar numa alimentação sua hoje, ou de uma pessoa que você conhece, pode ser que você esteja aqui, que você já esteja fazendo tudo o mais saudável possível. Então, vamos pensar numa alimentação de um brasileiro, normal. Qual que é uma alimentação base do brasileiro? Vamos pensar. De manhã, ele come normalmente o quê? Um pão, pão com manteiga, leite com café. De manhã. Depois, no meio da manhã, ele come uma fruta. Depois, no almoço, ele come arroz, feijão, angu, ou macarrão, um pedacinho de carne, alface, tomate. É um prato, não é? Depois, no café da tarde, ele come uma quitanda, ou um pãozinho, alguma coisa assim. Geralmente, é alguma coisa, ou um farináceo, ou alguma coisa feita de polvilho, ou algum tipo de farinha. Depois, à noite, ele repete o almoço. O arroz, o feijão, ou o macarrão, ou o angu, ou um bolinho, um pedacinho de carne, alface, tomate novamente. Vamos analisar esse dia alimentar dessas pessoas? Você para para pensar no dia alimentar dessa pessoa, e a gente coloca no papel isso, a gente vai somar que essa pessoa consumiu, em média, 70% ou 80% do dia de carboidratos. Se não foi mais, porque a maior parte das pessoas que estão com sobrepeso, elas consomem de 80% a 90% de carboidrato do dia, de carboidrato, da alimentação delas. E quando a gente consome 80% a 90% de carboidrato, qual espaço eu vou ter? Para as fibras, para as gorduras, para as proteínas, para as vitaminas, para os minerais? Não tem espaço, vai sobrar muito pouco, porque eu já estou satisfeita só de comer esses alimentos. Então, aí, a gente tem que começar a parar a pensar, por que a gente engorda? Na verdade, a gente engorda muito pouco, perto do padrão alimentar que a gente tem. Concorda comigo? Porque se eu consumo carboidrato toda hora no meu dia, e se isso é muito, passou da conta, vai começar a ser armazenado, além de dar esse pico de insulina. A gente vai ter uma aula só sobre insulina com o doutor Cristiano também, tá? Então, tá, vocês entenderam o porquê do ganho de peso? É um pouco, sim, pelo excesso de carboidrato, mas é muito mais, porque você deixa de comer o que realmente você precisa. Porque o carboidrato, ele é um macronutriente importante, ele gera energia. Mas você precisa de muitos outros nutrientes, para que tenha energia, para ter disposição, para você não acumular gordura, né? Então, essa que é a grande questão que eu quero explicar para vocês. O que pode estar acontecendo? Então, eu preciso retirar carboidrato da minha alimentação para emagrecer? Não. E isso é impossível até de se fazer. Eu preciso entender que os carboidratos, eles são divididos em simples e complexos, e a gente tem que entender qual que é o índice glicêmico desses alimentos. Então, todo carboidrato tem um índice glicêmico, que é um índice de glicose. Quanto de glicose que ele vai trazer para dentro do meu corpo? Lembrando que a glicose, todo alimento que eu consumo, transforma ali em glicose. O carboidrato que eu consumo, transforma em glicose, tá? Então, qual que é o poder? Quanto de glicose que tem nesses alimentos? E a gente tem uma tabela de mensuração dessa glicose, e isso a gente chama de índice glicêmico. Quanto mais refinado o alimento é, mais alto o índice glicêmico ele tem. E quanto menor o nível de fibra, gordura desse alimento, mais alto o índice glicêmico dele. Então, eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, um pão, ele é feito de farinha de trigo branca. O que é farinha de trigo branca? É um trigo que sofreu um refinamento, foi tirado fibras, e foi feito só ali com farinha. Quando eu consumo a farinha, eu estou vendo um pão. Mas o meu corpo enxerga glicose. Açúcar pura, transformada em glicose, tá certo? Porém, quando eu consumo esse pão, se ele for, por exemplo, com um ovo. O que que tem no ovo? Tem gordura, que é na gema, tem proteínas, que é na clara. Se eu como esse pão com um ovo, é completamente diferente de eu comer esse pão sozinho. Por quê? O carboidrato vai estar junto com gorduras e proteínas. A digestão desse carboidrato vai ser mais lenta. Lembra que eu falei para vocês que a diferença do complexo e do simples é o nível de digestibilidade desse alimento? Então, quando eu consumo só o pão, a digestão é rapidinha e essa glicose já vai cair na minha corrente sanguínea, dando pico de insulina. Quando eu consumo um pão com ovo, a absorção vai ser lenta, porque demanda uma digestão lenta quando tem proteínas e gorduras junto. Então, por isso, gente, que gordura não é vilão do emagrecimento. Gordura está muito longe de ser vilão do emagrecimento. Então, se você tem medo de gordura, pode ser um dos motivos de você ter ganhado peso. Talvez você tenha medo de gordura, mas você não tenha medo de pão. Hoje mesmo eu fui atender um paciente de manhã e aí eu falei para ele o seguinte, olha, você pode comer quatro ovos no dia. Aí ele falou para mim, quatro ovos? Nossa, eu não vou conseguir comer tanto. E ele tinha acabado de me contar que estava comendo três pães de manhã. Aí eu falei para ele assim, aqui, mas comer três pães de manhã, você não acha que é muito. E quatro ovos você acha. Aí ele parou para pensar assim, né? Realmente. Aí ele falou, ah, o pãozinho a gente não acha que é muito. Por quê? Quando eu como pão, a digestão é rápida, dá vontade de comer muito. E aquele pão vai digerir rápido e vai aumentar o meu apetite. Quando eu como os ovos, a digestão é lenta, tem gordura, proteína, favorece a minha saciedade, diminui a minha insulina. Quando eu falo do consumo de carboidratos complexos, que ele ajuda no emagrecimento, eu não estou falando só porque não dá pico de insulina. Tem vários fatores. Um, quando eu como carboidrato complexo, ele não vai dar pico de insulina, que é o principal fator, né? A questão hormonal é o principal fator que faz você engordar ou você emagrecer. E durante essas aulas, nós vamos falar de cada hormônio, tá? Então, fique tranquilo que nós vamos falar disso tudo. O segundo fator é a saciedade. Vocês sabem que quando a gente consome um carboidrato refinado, a tua fome aumenta demais. Não sei se vocês já fizeram essa experiência de comer, por exemplo, um pão de manhã. Daqui a pouquinho você está com fome de novo. Mas experimenta comer um omelete. Você não vai ficar com fome até na hora do almoço. O nível de saciedade, de energia que você tem é completamente diferente. Então, a escolha do que você coloca na sua boca faz toda a diferença. E quando nós estamos falando de carboidrato, nós precisamos entender qual eu posso comer e como eu tenho que combinar esse carboidrato. Agora vamos entrar num outro assunto. Frutas. E aí existe um mito que frutas engordam. Será mesmo que fruta engorda? Você já viu alguma pessoa ficar obeso de tanto comer fruta? Eu nunca vi. Mas nós temos que lembrar que fruta tem frutose. Porém, a fruta tem frutose, mas tem junto fibras, tem junto vitaminas, minerais e água. Por exemplo, uma melancia. Ela tem açúcar, ela tem fibra, ela tem água. O que faz com que ela fique com baixo índice glicêmico. Agora, se eu comer só um doce, ele é só açúcar. Então, ele vai ter alto índice glicêmico. Então, as frutas, elas são bem-vindas no emagrecimento se você comer ela de forma íntegra. O doutor Cristiano fala muito isso, né? Eu vou repetir o que ele falou, que eu escuto muito ele falar para os pacientes. Ele fala assim, a fruta é maravilhosa. Se você pegar uma laranja do pé, chupar a laranja com bagaça, é maravilha. Agora, você já viu um pé de suco de laranja? Eu nunca vi. E é real, né? Ele faz essa comparação e é muito real. Por quê? Às vezes, nós inventamos coisas que atrapalham tudo. A natureza é perfeita. Veio a laranja, que tem frutose, que tem vitamina C, que tem fibras. Que aquela partinha branca da laranja, a gente tem que comer ela. Vocês sabiam? E aquela partinha, a gente não tem que jogar nada fora. É só a casca mesmo que a gente vai jogar fora. E aí, tá perfeito você comer essa laranja. Agora, se você espreme a laranja no seu copo e faz um suco de laranja, muda a conversa. Você jogou fora a fibra e você concentrou a frutose. Porque, por exemplo, um copo de suco de laranja, eu tô falando, pessoal, sem adição de açúcar, tá? Suco de laranja puro. Quantas laranjas você tem que espremer ali naquele copo? No mínimo, cinco laranjas. E quando você espreme cinco laranjas num copo e toma ela, o que você está tomando? Um concentrado de frutose. E não está chupando uma laranja. Porque aquele concentrado de frutose, a vitamina C não adiantou nada. E a quantidade de frutose que tem ali é muito grande. E nós sabemos que a frutose é um carboidrato refinado. O mesmo acontece com suco de uva, que é uma fruta doce. Com suco de manga. Mas é completamente diferente eu chupar uma manga que tem fibra. Eu comer uma uva com a casquinha. Então, as frutas são muito bem-vindas no emagrecimento. Desde que, de forma íntegra. E sempre o melhor horário pra consumir as frutas, que tem frutose, é após uma refeição. Isso mesmo pra consumir um doce. Porque, lembra que eu falei pra vocês que a digestibilidade, que é o que muda tudo? Então, se eu estou comendo ela depois de uma refeição, no meu estômago vai ter gorduras, proteínas, fibras. A hora que aquela fruta chegar ali, vai atrasar a digestão dela. E aí, não vai dar esse pico de insulina, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Que aqui eu tenho certeza que eu tô falando só com quem quer emagrecer. Não é isso? Os carboidratos, eles são importantes. Algumas enzimas são muito importantes no processo de digestão dos carboidratos. Vocês sabem que a digestão do carboidrato, ele começa na boca. Então, o começo da digestão é na boca. E a gente precisa da amilase salivar, que é liberada na boca. Por isso que a mastigação é muito importante. Porque se eu engolo os alimentos, às vezes eu como pão, macarrão, engolido. Nem passou direito pela minha boca. Esse alimento vai ser mal digerido. Um alimento mal digerido é um alimento mal absorvido, que não vai te fazer bem. Tá certo? Então, tem que dar tempo pra acontecer essa digestão que começa na sua boca. São liberadas as enzimas salivares aí. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Os principais hormônios que atuam na regulação da minha glicemia. Vocês sabem quais são? Por isso que eu falo pra vocês que emagrecimento não é calorias. Esquece calorias. Pensa que a gente tem que comer os alimentos pensando na regulação dos meus hormônios. Mas quais os hormônios que estão associados com a glicemia? Com a regulação da glicemia? O primeiro é a insulina. Ela atua no transporte da glicose pra dentro da célula. Auxiliando no controle das taxas de glicose no sangue. Então, a insulina é o que pega a glicose e leva pra dentro da célula. Ela não deixa ficar ali na corrente sanguínea. Temos também o glucagon, que ele estimula os processos de conversão de glicose em glicogênio. E esse glicogênio é em glicose no fígado. Temos também a adrenalina, que atua na quebra do glicogênio e auxilia na liberação da glicose pelo fígado. E o cortisol, que age como estimulante para que o corpo obtenha energia através dessas substâncias. Como os carboidratos, proteínas e gorduras que você consome. Então, os principais são esses quatro aqui. Quando eu consumo um carboidrato refinado, eu desregulo minha insulina, glucagon, adrenalina e cortisol. Vira uma bagunça. Por isso que eu ganho peso. E quando eu consumo os alimentos combinados, igual estou falando pra vocês, eu faço com que essa orquestra hormonal aconteça de maneira plena no meu corpo. E aí eu não ganho peso. Aí eu consigo emagrecer, eu acelero meu metabolismo, tá certo? Olha só onde o carboidrato atua, pessoal. É muito interessante a gente pensar nisso, né? No cérebro, nos músculos, no coração, no fígado. Tudo isso precisa de energia. Tudo isso precisa de carboidrato. Então, não fica se colocando de vítima aí. Ah, eu tô fazendo dieta sem carboidrato. Não, muito difícil isso acontecer. Agora, você consumir muito carboidrato, isso é bem comum. Todas as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, tá passando da conta carboidrato na dieta. A conta não tá fechando, entendeu? Tá consumindo muito carboidrato simples, com toda certeza. Se você não tá perdendo peso, né? Outra coisa que é interessante é que existem muitos alimentos que parecem não ter carboidratos, mas tem. Então, quando eu falo de carboidrato, é açúcar, tá? Então, quais são os seis alimentos que eu acho que vocês precisam saber que tem muito carboidrato? Primeiro, molhos pra salada. Sabe esses molhinhos prontos que a gente compra? Molho de mostarda, molho de alho. Esses molhinhos prontos industrializados. Eles têm muito açúcar, tá? Muito carboidrato. Além de ter sódio e conservantes, que é péssimo pra saúde. Outra coisa. Existem muitos iogurtes também, que têm concentração de carboidrato. Requeijão. Requeijão, a gente precisa aprender a ler rótulo. Nos alimentos, principalmente o requeijão, pra ficar espesso, muitas marcas adicionam amido. O que é amido? A famosa maisena é um espessante. É carboidrato refinado também. Então, presta atenção no rótulo dos alimentos que você compra. O requeijão. Existem queijos também, que têm amido na sua composição, tá? Outra coisa. Carnes processadas. Claro que carne processada é péssimo pra saúde. Mas além de ter conservante, de ter corante, de ter sódio, ainda tem açúcar. Sabia que tem açúcar na salsicha, açúcar no presunto, açúcar nesses embutidos e nessas carnes preparadas? Sabe aqueles nuggets que você compra congelado? Isso tudo tem açúcar. E é grande a concentração, viu? E se vocês quiserem comprovar, leiam o rótulo na onde está escrito ingredientes. Vocês vão ver que é isso que eu tô falando, é bem real. Outra coisa, é carne de soja também, tem muito açúcar. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Agora, vamos falar um pouquinho da dieta low carb. Nós estamos falando de uma dieta baixa em carboidrato. Low, né? Em inglês, se significa baixo. Carb são os carboidratos. Quando nós estamos falando de uma dieta low carb, nós não estamos falando de modismo nenhum. Nós estamos falando de estruturar uma alimentação, um dia alimentar, que tem uma quantidade certa de carboidrato de acordo com a sua demanda. Porque cada pessoa tem uma demanda diferente. Vocês concordam comigo? Um atleta, uma pessoa que faz uma corrida, uma pessoa que malha muito. Essa pessoa, ela demanda mais carboidrato. Ok? Agora, uma pessoa. Vamos combinar aqui, ó. Nós, meramente humanos aqui, que fazemos exercício pra não ficar sedentário, pra perder peso. A gente vai ali na academia três vezes por semana. Ou você faz uma caminhadinha contemplativa. Ou você faz um exercício básico. Você acha que esse exercício básico já te dá o direito de consumir 50, 60% do teu dia de carboidrato? Por isso que você tá ganhando peso. Você não tá orquestrando bem esse conjunto dos alimentos aqui no teu dia. E eu não estou falando de uma refeição. Às vezes eu encontro lá na minha caixinha perguntas assim. Nutri, eu posso comer uma tapioca cedo? Aí eu penso comigo. Meu Deus, como é que eu vou responder essa pessoa? E por isso que eu estou fazendo essas aulas. Porque eu quero que vocês entendam assim, o profundo. Como que eu vou falar pra ela que ela pode ou não comer uma tapioca cedo, se eu não sei o que ela vai almoçar e o que ela vai jantar? A soma do dia dela é que vai fazer ela ganhar peso ou ela queimar gordura. Entenderam? Então não é de uma refeição. Outra dúvida que eu coloco muito, que eu vejo muito o pessoal falar pra mim. Nutri, eu posso comer carboidrato no jantar? Não tem problema comer carboidrato no jantar. Mas o que você comeu durante o seu dia inteiro? Outra dúvida também que eu vejo muito. Eu posso fazer exercício em jejum? Peraí, o jejum como? Se eu comi um carboidrato agora, seis e meia da tarde, e for treinar às 19 horas, esse carboidrato, gente, tá aqui no meu estômago ainda. Ele não passou pelo processo de digestão, absorção, e não está sendo usado pro meu exercício das 19 horas. Esse processo de eu colocar o alimento na boca, ele ser digerido, absorvido lá no meu intestino, pra gerar energia pra eu fazer exercício físico, demora mais ou menos de umas duas horas, em média. Entendeu? Então o que eu comi seis e meia, tá aqui no meu estômago só para atrapalhar meu exercício. Por quê? Toda digestão demanda um fluxo sanguíneo. Então se eu estou, acabei de comer e vou fazer exercício, eu tô demandando fluxo sanguíneo pro exercício, e demandando para a digestão. E isso não vai ser legal, eu tô dividindo esforços. Então, eu posso fazer exercício em jejum? Depende do que você comeu ontem. É bem isso? O que você comeu ontem? O que você jantou? O que você almoçou? Como é que tá a tua reserva de energia? Então, quando você pensar em emagrecer, não pense em retirar carboidrato. Pense em colocar fibras, vitaminas, minerais, gorduras boas e proteínas. Isso tudo que eu estou informando aqui serve para diabetes tipo 2, serve para pessoa que tem ovário policístico, serve para pessoas que têm hipotiroidismo, que faz a desculpa de não emagrece por isso. Serve para quem tem insulina alta, quem tem resistência insulínica, tudo isso é o mesmo conceito. É o que eu estou ensinando aqui para vocês. Tá bom? Então, não precisa retirar carboidrato da sua vida para emagrecer. E mesmo os carboidratos refinados, que eles aumentam, não fazem bem, igual eu expliquei, eles podem ser colocados, desde que você saiba combinar. A nossa aula é bem específica hoje sobre carboidratos. Então, você não precisa tirar carboidrato da sua vida para emagrecer, não precisa sofrer, não precisa passar fome, mas tem que conhecer o que é um carboidrato, como que ele age dentro do meu corpo, quais os tipos eu posso comer. Eu quero que você descubra o melhor de você. Não é para se comparar com outras pessoas, é descobrir o seu potencial. E nada melhor do que encontrar o seu potencial, do que olhar no espelho e ver sua calça larga, e ver as roupas te servindo, e ficar com autoestima. Você merece melhorar essa autoestima e chegar no seu peso ideal. E agora, o caminho é só traçar comigo.